Mais de 60 pessoas, entre prefeitos, técnicos e secretários de assistência social, participaram nesta sexta-feira, em Cuiabá, da primeira oficina técnica para a implementação do Programa de Transferência de Renda Estadual Panela Cheia. O objetivo é ampliar a renda das famílias e proporcionar melhores condições de vida à população. Cerca de 10 mil famílias serão beneficiadas ainda este ano. Tem um foco na população em situação de extrema pobreza, então serão beneficiadas as famílias que, mesmo recebendo o Bolsa Família, continuam em extrema pobreza, recebendo uma renda per capita mensal inferior a R$ 70,00, e que terão, então, essa complementação do governo do Estado para melhorar a sua condição de subsistência. O programa Panela Cheia será operacionalizado no Estado por meio da Secretaria de Trabalho e Assistência Social e vai ao encontro do Plano de Prioridades do Governo Federal, que é a Erradicação da Pobreza. Nesta primeira etapa, 18 municípios serão contemplados. Serão aplicados na execução do programa cerca de R$ 2,5 milhões. Estaremos analisando gradativamente a expansão do programa conforme as possibilidades que o governo do Estado encontre para que mais famílias sejam beneficiadas. E a expectativa é que já a partir de 2013 possamos estender esse benefício para aproximadamente 25 mil famílias. O programa vai atender famílias com renda per capita inferior a R$ 70,00, mas existem outros critérios que precisam ser preenchidos para receber o benefício. As famílias são obrigadas a cumprir as condicionalidades de educação, manter o filho na escola com frequência regular, as condicionalidades de saúde, de vacinação para as gestantes, para as nutrizes, e manter o seu cadastro atualizado no Cade Suos, que se faz nas Secretarias Municipais de Assistência Social e no Centro de Referência de Assistência Social. A capacitação, além de levar informações aos gestores, vai garantir condições necessárias para a execução do programa nos municípios. Em Santo Antônio existem muitas famílias vulneráveis que necessitam dessa complementação. Então essa capacitação é de grande valia, tanto para a equipe que está aqui, como a equipe que está lá nos aguardando para fazer todo esse trabalho, com as famílias. Isso vai facilitar e melhorar a qualidade de vida dessas famílias, uma vez que o nosso município tem aproximadamente umas 600 famílias em situação de extrema pobreza, e a gente vai estar unindo para operacionalizar esse programa. Nós que estamos no interior, participando dessa capacitação, nós vamos adquirir mais conhecimento para o atendimento à zona rural, que existem pessoas sim precisando desse valor, precisando desse benefício, na qual o governo hoje vem dando a sua contribuição.